Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje um Redmi 9T aparelhinho aí, galera. Chegou pra gente bloqueado na conta Google. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. O aparelho, ele se encontra bloqueado na conta Google. Vão iniciar aqui as informações do sistema pra mostrar pra vocês que realmente ele tá bloqueado. Mas só olhando aqui, vocês podem reparar que o cadeado, ele já tem esse cadeadinho em cima. Então significa que o aparelho está bloqueado. Então, galera, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente tem o aparelho aqui, tá? Ele tá desligado. A gente vai apertar. Esse é o primeiro modo pra ver se você vai conseguir desbloquear. Aperta o botão mais, o power. Quando ele iniciar, você solta o power, segura o mais. Ele vai entrar em reboot, o hip-date. Você vai colocar conectar na terceira opção. Conectar minha assistente. Aperta o botão power. Beleza. Aqui no computador, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir um lock tool. Já tá aberto aqui, né? E a gente vai colocar aqui, pessoal, ó. Redmi. Você vai escrever aqui, ó. Redmi 9. Tá bom? Redmi 9. Colocou aqui, ele também é o mesmo procedimento para o Redmi 9 Power. É o mesmo modelo. O processador é o mesmo. Beleza? E a gente vai vir aqui, ó. Em recovery. Esse é o primeiro método. USB conectado no contador. Vamos conectar aqui no celular. Conectado no celular. Vai reconhecer aqui. Então a gente vai clicar aqui, ó. Ó. Erase FRP. Beleza? Quando você clicar em Erase FRP com o cabo já conectado. Se ele tiver na versão que esse método autoriza, ele vai fazer o desbloqueio e vai dar OK FRP. Então vou só mostrar para vocês aqui esse método. Então você clica, coloca o modelo, coloca recovery, né? Clica em me primeiro, coloca o modelo e vai em Erase FRP. Então a gente clica para fazer o desbloqueio aqui, ó. Erase FRP. Clicou. Ele está inicializando, ó. E ele não aceitou o desbloqueio. Por quê? Porque esse aparelho, ele vai... Provavelmente, ele vai ter que fazer o... Você vai ter que fazer o test point para poder desbloquear na segunda opção. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o aparelho e achar o test point e deixar ele no modo EDL para você fazer o desbloqueio desse aparelho. Então vamos estar abrindo esse aparelho agora para a gente estar achando o test point para a gente fazer o desbloqueio dele via modo EDL. Então bora lá abrir esse aparelho. Com o aparelho aqui, né? Vamos abrir ele, tá? Não vou desligar, vamos abrir ele assim. Vamos retirar o slot chip. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Ok, vamos desconectar o flash da bateria E agora o que a gente vai fazer? Bora lá para o computador que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui para poder desbloquear ele Aqui pessoal, no computador, você vai entrar no Google e vai pesquisar aqui Testpoint Redmi 9T, tá bom? E aqui vai aparecer No cantinho aqui, a gente já vê Deixa eu focar aqui para vocês verem Ali ó, esses dois pontinhos aqui Você vai ter que fechar curto nele Conectar o cabo E o computador, ele vai reconhecer o aparelho em modo testpoint No caso em modo EDL, beleza? Aí já é outro jeito de você fazer Então como que você vai fazer da segunda opção? Você vai vir aqui ó, Ebron e EDL Do mesmo jeito que está aqui Então vem aqui no cantinho Beleza, deixa dessa forma aí E o que a gente vai fazer? A gente vai conectar o USB do celular primeiro E depois você conecta no computador Por que que é melhor você fazer assim? Porque se você conectar o conector aqui, né? De carga no celular Na hora que você estiver fazendo o testpoint Ele vai mexer e vai sair o testpoint Ou pode arranhar a placa, né? Pode fazer errado aí Então a gente vai fazer o seguinte Vou colocar aqui Então a gente vai fazer testpoint Vai ser aqui ó Esses dois pininhos aqui, tá? Esses dois pininhos aqui Olha, o cabo está aqui, tá? É onde vou colocar no USB do computador E o USB do celular já está conectado Então a gente vai fazer o jump Lembrando, tem que estar com a bateria desconectada Beleza? Para não dar problema aí Então vai fazer aqui De lado Você conecta esses dois pontos aqui É o ponto IP6 e o DL Conecta os dois juntos Deixa eu só pegar o jeito aqui E vamos conectar no USB do computador Ó, ele reconheceu lá Beleza? Então bora lá no computador Então ele já reconheceu no computador Está com a bateria desconectada O modo ADL dele já reconheceu aqui ó Com Com Kiloader 908 Então ele já está reconhecido Em modo ADL Beleza? Espero que vocês tenham entendido Agora eu já posso conectar O conector da bateria Beleza? Conectei Ele não vai ligar Ele continua em modo ADL E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em Erase FRP Na opção Bron ou ADL E aqui a gente vai ver Olha Codinome LIM Tá? Erase FRP1 Ok Agora está aguardando Então ó Deu falha Não foi Então a gente vai fazer Outro jeito aqui Já que não foi Nessas duas opções A gente Tem que ter Várias Ferramentas Para a gente tentar Desbloquear Não foi por esse modo Vamos tentar aqui Por outro modo agora Né? Vamos aguardar ele abrir Ele está em modo ADL ainda Tá? Tá? Então a gente vai vir aqui ó ADB E aqui ó Então a gente vai ter que Colocar ele em modo assistente Então aqui a gente vai Desconectar o cabo Desconectar aqui Conecta de novo Vamos ligar o aparelho Tá? Deixa eu tentar ligar aqui Para vocês ver Vibrou Aguarda Estou segurando o botão mais Vamos ver aqui se já entrou Ó Beleza Então a gente vai Conectar Minha assistente Power Aperta o botão Power Beleza Vamos Conectar o cabo Top Conectou A gente vai Resetar Vamos ver se vai aqui Por aqui Ó Tá indo Resetou FRP Retirado E agora Reinicia o aparelho Tá? Vamos Tirar no cabo Desliga aqui a bateria Conecta de novo E vamos ligar o aparelho Para ver se vai Sair aí A conta Google Três Métodos Que a gente tentou Dar um reboot Nele Beleza Tchau 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 Tchau, tchau. Aí, ó, tá indo. Vamos ver se já não tá aparecendo mais o cadeado em cima. O cadeado já saiu, né? Olha, já nem precisou mais colocar Wi-Fi, tá vendo? Tá vendo? Então, o aparelho tá iniciando, ó. E aí? Só um segundo. E você pode tirar o cabo, tá? Então, não tem problema. E o aparelho está desbloqueado, pessoal. Desbloqueado mesmo, tá? Lembrando, o último procedimento que a gente fez é pago, tá? Então, você tem que pagar pra fazer esse procedimento. Porém, desbloqueia qualquer aparelho aí, tá, pessoal? Da linha Xiaomi, beleza? Aí, ó, deu certinho. Pessoal, se eu te ajudei, comenta, se inscreve, deixa só like, compartilha, que é muito importante. Valeu? Desculpem qualquer erro aí, tá bom? Então, é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.